Música Vamos perdendo na sequência, tem o domínio Caio, ele faz o giro, jogou na frente, Gabriel Tagliari entrou na área, bateu, GOOOOOOOL do CSA! Gabriel Tagliari abre o placar aos 26 minutos do segundo tempo. Marcando da estreia, levantando o torcedor, Azulino vem ao seu estilo, jogada do Caio, como Gabriel Tagliari recebeu, deixou o Jansson pelo caminho. E aí na frente do Matheus Nogueira, não tem como perder, muita calma nessa hora. É o peso do talento do Gabriel Tagliari, fazendo a diferença a favor do CSA. 1 para o CSA, 0 para o Brusque. Lino. Entrada que fez diferença mesmo, Cleito. 1 para o CSA, 0 para o CSA, 0 para o CSA, 0 para o CSA. 1 para o CSA. 1 para o CSA. 1 para o CSA.